Bom dia, seu presidente, deputados e deputadas, galeria, imprensa, funcionários desta casa, maranhenses. Bom, retorno novamente a essa tribuna. Primeiro, lamentar mais uma vez o golpe do governador Flávio Dino, porque essa frase ele gosta de falar muito, ele gosta de falar do golpe, mas ele está fazendo um verdadeiro golpe legislativo aqui, quem vier, uma reforma tributária em fatias. Nós já estamos aqui no trame de votar mais de 10 projetos de lei de ordem tributária, sem o mínimo diálogo, sendo aqui esse anexo do Palácio dos Leões, votando ao menos de ICMS por requerimento de urgência, votando aperto contra os empresários, os pequenos, os grandes, os médios empresários, aperto no bolso da população do Maranhão, em meio a uma crise econômica e financeira. Não é tanto que saiu agora o PIB do Maranhão do terceiro trimestre, e o Maranhão encolheu, o PIB do Maranhão encolheu 0,3%, enquanto o vizinho Piauí teve um aumento de 2,3% do seu PIB. É um grande absurdo. Realmente, nós vivemos num Estado comunista. O governador comunista está fazendo jus ao seu nome. Mas, pois bem, subi aqui para discutir esse projeto de lei de número 205, 2016, que faz parte do golpe do governador Flávio Dino, do golpe legislativo do governador Flávio Dino, em tentar passar despersebidamente uma reforma tributária. Mas, dessa vez, o comunista, ele ataca o pequeno produtor de aves. Por exemplo, aquele produtor que produz um frango no seu jardim, aquele pequeno, no seu sítio, aquele pequeno produtor que produz frango. Ele está fazendo, ele está querendo apertar essa cadeia produtora de aves no Maranhão, que nós todos sabemos que é uma cadeia muito forte, importante, principalmente no Estado em que vivemos, que é um Estado que é, predominantemente, um Estado agrícola. Um Estado muito forte em agricultura familiar, em que a grande maioria da nossa população sobrevive com, devido à agricultura familiar. Então, o governador Flávio Dino, agora decidiu apertar o pequeno produtor de aves. Ele já apertou os comerciantes de tudo quanto é que foi jeito, já apertou os fazendeiros de tudo quanto é que foi jeito, e agora, a vez da perseguição, é o produtor de aves. É o produtor, o agricultor familiar. É agora a vez da perseguição, é, se virou para esses produtores aqui de aves. Muito bem, o que ele faz aqui? Nesse projeto que nós vamos votar, muito provavelmente aprovar, porque é assim que acontece, o governador tem a maioria aqui, eu vou votar contra, já digo, de antemão, voto contra esse projeto, projeto perseguidor, que faz parte de um golpe, não é isso? Então, o que diz o projeto? O projeto trata de substituição tributária. É um assunto complexo que eu vou tentar aqui resumir, de forma muito didática. Esse projeto, ele estipula uma margem de lucro para o produtor de aves e para essa cadeia. A margem de lucro que ele coloca aqui é de 40%. Agora, 40%, agora, senhoras e senhores, maranhenses, maranhenses, você que é agricultor familiar, você que é pequeno empresário, você que faz um bico e vende alguns produtos, você que mexe de alguma forma com a economia e produz de alguma forma dentro da economia maranhense. Me explique, qual o produto hoje em dia, e principalmente em época de crise, que dá 40% de lucro? Me explique, eu vejo aqui alguns deputados que têm negócios, que são empresários, que têm fazenda. Qual o negócio no Maranhão que dá 40% de lucro? Eu não conheço, nem no Maranhão, nem no Brasil, pode até existir. Eu acho que se você for gênio, for o criador do Facebook, talvez você consiga um negócio muito bom que lhe dê aí uma margem de 40%. Agora, o governador Flávio Dino, que nunca foi empresário, que nunca foi agricultor, que nunca saiu daquela cadeira dele de juiz, só saiu de lá para sentar na cadeira de deputado federal e para sentar agora na cadeira de governador do estado do Maranhão, acha que pode que o lucro do agricultor familiar é de 40%. Se fosse de 40%, governador Flávio Dino, nós vivíamos agora na Bélgica e não no Maranhão. Porque se o agricultor familiar tivesse lucro de 40%, nós estávamos no primeiro mundo. Então, fazer um projeto de lei que supõe que aquele pequeno agricultor de ave vai ter 40% de lucro é viver em um mundo de fantasia. Aí estipula, deputado Alexandre, deputado Edilácio, estipula que o agricultor vai ter 40% de lucro. Por quê? Para taxar mais. Aí vai lá para cima do agricultor, do produtor, de toda a cadeia da avicultura, do estado do Maranhão, e vai taxar mais. Deputado Adriano Sarney, por favor, se me permite uma parte. Uma parte, deputado Alexandre. E o que mais me preocupa nesse projeto é a forma que passará a ser cobrado o ICMS. Ou seja, antecipando o pagamento, onerando consequentemente o empresário que ele precisa hoje vender o produto para ele recolher depois o ICMS, ele passará, então, a recolher antes de comercializar o produto. Isso, indiscutivelmente, é um peso muito grande que esta proposta impõe a esses empresários, que, em regra, são pequenos, médios empresários que dependem muito da dinâmica do mercado para eles conseguirem manter o negócio em condições de sobrevivência. Timor tem, inclusive, abatedouros de aves. E eu aqui estou vendo já a consequência que isso vai gerar a esses empreendimentos que estão lá em Timor. Por isso, eu quero lamentar e quero dizer que não concordo com esta medida. Muito obrigado, deputado Alexandre. Peço que incorpore ao nosso pronunciamento e que agregue aos deputados e deputadas aqui presentes essa ciência de que não podemos prejudicar ainda mais a nossa economia. É verdade que tudo que diz respeito à substituição tributária onera ou você troca de posição àquele que vai antecipar aquele tributo. E, nesse caso, será o produtor que será o responsável por essa antecipação. Mas o que me chamou a atenção foi a questão do comunista arbitrar o lucro para aumentar a sua arrecadação de impostos sem nenhum estudo. Não tem estudo algum. Eu olhei aqui o projeto, eu analisei a mensagem do governador e o governador não mandou nenhum estudo com o porquê que ele está assumindo que o lucro desse pequeno produtor é de 40%. Então, nós não queremos fazer oposição por oposição ou criticar por criticar. Mas nós queremos a verdade, nós queremos ter o mínimo de respeito do governador para que ele respeite essa casa e envie as informações necessárias para que a gente possa tomar uma decisão responsável aqui e não tomar decisão porque foi feita uma negociação meramente política ou porque a base precisa fazer esse tipo de votação com o governo, mas sem ter a consciência do que a gente está votando, do que a gente pode prejudicar a economia ainda mais do nosso Estado, milhões de vidas que aqui vivem. Senhor presidente, de antemão, senhor presidente, eu gostaria aqui de solicitar pela ordem, por favor, que essa votação fosse nominal, é um requerimento para que essa votação fosse nominal para que a gente possa então ter a visualização aqui no painel de todos aqueles deputados que foram a favor da cadeia da avicultura e aqueles deputados que foram contra o pequeno produtor, a cadeia da avicultura e a agricultura familiar que é tão importante para a economia do nosso Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada. Maranhão,